Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para aula de número 50 de arte e hoje vamos falar sobre a teoria das cores, como elas se formam, como é o processo, quais são essas cores formadoras das demais. Como objetivo, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais. Quando a gente pensa em cores, logo nos vem à mente como a gente enxerga as cores. Na verdade, teoricamente dizendo, as cores não existem, porque elas são fabricadas pelo nosso cérebro e cada pessoa percebe as cores de uma maneira diferente. Pode parecer uma coisa meio misteriosa, impactante, mas o que acontece então é que as tonalidades, as cores, elas só aparecem na presença da luz. Sem a luz, não há cor, mas um espaço vazio que seria o preto, tá? Na teoria das cores, acaba sendo confuso por quê? Nós temos cor luz e cor pigmento. Claro que quando a gente fala de tintas, tá? De pintura, sim, esse aqui é o amarelo e tudo mais, mas falando da cor dos objetos, se não há luz, não há cor, porque numa escuridão a gente não percebe as cores, tá? É essa, então, a intenção quando a gente fala que a cor está na luz, tá? E como isso, né? Tudo que a gente enxerga é colorido, porque a luz branca é a mistura, então, de várias cores, tá? Quando a gente vê uma maçã, por exemplo, a gente está vendo o vermelho e não o azul, por exemplo. Isso acontece por quê? A cor não está no objeto em si, mas sim na cor refletida, na iluminação que tem sobre esse objeto, tá? Como isso ocorre? A ilustração está bem didática nesse sentido. Pensando que a cor, todas as cores estão na luz, tá? Nos raios solares, o vermelho acaba sendo refletido para a nossa visão. Então, é como se o objeto absorvesse todas as demais cores e apenas refletisse o vermelho. Por isso, a gente diz que ele é vermelho, a maçã é vermelha. O exemplo do branco seria a reflexão total, então, das cores, né? Que os nossos olhos captam como branco, tá? Então, por isso o exemplo, então, que a partir do raio da luz, né? O objeto recebe todas as cores e a gente visualiza todas as cores. Aí, com todas as cores da luz, seria o branco, tá? Isso se aplica, então, à cor luz, tá? Que a gente já vai aqui, ó, já vou diferenciar isso para vocês. Quando a gente fala, né, a teoria das cores que envolve, então, a cor luz, que quando movimentada, ou, enfim, o disco das cores, que quando movimentada, já era o branco, já nas tintas, a mistura de todas as cores, enfim, resultaria no preto, tá? Então, é bem contraditório essas duas teorias ali, mas é bacana a gente pontuar, tá? A cor luz ou cor energia, ela é a cor, então, formada pela emissão direta da luz, tá? E a cor pigmento, então, é, se trata da tinta, é algo concreto, né? A cor luz, ela é encontrada o quê? Nos objetos que emitem luz, monitores de TV, lanternas, televisão. E a cor pigmento são as tintas, né? Tinta guache, tinta acrílica, aquilo que a gente utiliza para misturar e obter aquele resultado. Então, pensando nos objetos, né, essa reflexão, essa refração da luz toda aí, é uma teoria bem complexa, mas vamos partir, então, do início das cores. Se você se interessa mais por toda essa refração da cor, pela, né, as cores do arco-íris estão no facho de luz branca, e o que que reflete, o que que absorve a cor, indico esse vídeo que é bem bacana, você entende um pouco mais aprofundado, então, essa teoria das cores e como a gente enxerga as cores dos objetos. É bem bacana. Eu quero partir aqui, isso. Para as cores primárias, vamos do início. As primárias, elas são, então, as cores puras, as que originam as outras cores, que, inclusive, já pintei elas aqui. Mas, quanto a isso, tá? Essas cores primárias, elas variam quando são cor luz e cor pigmento, tá? A cor pigmento, tá? Quando a gente fala em tinta, a gente tem ciano, magenta e amarelo. E já a cor luz, a gente tem vermelho, verde e azul, tá? Um azul mais escuro. Poxa, profe, mas se magenta é a cor, então, primária, né, das cores pigmento, por que você pintou aqui de vermelho, tem o vermelho na mesa? E por que é tão popularmente conhecido como as primárias vermelho, azul e amarelo, tá? O magenta, ele é mais difícil de se encontrar o pigmento na natureza, inclusive nas tintas, eu posso dizer, se você vai em uma papelaria e pede a cor magenta, ela não é tão comum quanto o vermelho. Então, ao longo do tempo, houve essa mistura dos conceitos de cor luz e cor pigmento pela semelhança entre as duas. Então, quando a gente faz as misturas no círculo cromático e tudo, não se altera, tá? A mínima alteração. E também porque esse pigmento na natureza é mais difícil de encontrar. Então, se comumente se aplica o vermelho como cor primária, tá? Eu, inclusive, não encontrei o magenta, então vou usar o vermelho, não tem problema algum. Não está errado, ambos são cores primárias, mas aí mistura, assim, um pouco mais aprofundado cor luz, cor pigmento, tá? Só pra diferenciar isso aí, tá? As secundárias, elas são resultado, então, de duas primárias. Então, se eu misturo amarelo e o azul, eu vou ter uma secundária, que são essas partes aqui do meu círculo cromático, tá? E é interessante que as secundárias, elas vão ser opostas na cor luz e cor pigmento, tá? Vejam que aonde se fundem os círculos é o resultado da mistura da cor. Então, na cor pigmento, as secundárias, a gente tem o azul, o vermelho e o verde, que são as primárias da cor luz. Então, por causa de tudo isso ser muito parecido e tudo muito próximo, acabou-se, então, popularmente utilizando o vermelho como cor primária, tá? Mas nós temos, então, como resultado de todas as cores, na cor luz, o branco, a união de todos os círculos, e na cor pigmento, o preto, né? O escuro, que é a mistura de todas as cores, então. As terciárias, eu costumo brincar que o terciário lembra três. Dois mais um, uma primária com uma secundária. Então, a terciária, ela é a mistura, então. As terciárias vão, aqui, todo esse ao redor do círculo cromático que eu tenho aqui, e elas vão ser o resultado, então, da soma de uma primária com uma secundária, ok? Falando ainda sobre a classificação das cores e tudo mais, há também as cores complementares, que elas são o quê? Opostas nesse círculo cromático. Então, elas estão distantes uma da outra. Elas também são conhecidas, então, como cores contrastantes, justamente por isso, tá? Já as análogas, elas estão próximas, estão bem pertinhas, como a flechinha mostra. Então, elas são mais harmônicas, elas estão mais próximas, usam ali da mesma construção das cores. Também a gente tem as quentes e frias. Elas mesmo remetem à própria sensação de calor e frio, tá? Então, a temperatura das cores aí também nos transmite esse sentimento, essa sensação, tá? Como as quentes nos remetem a sol, verão, praia, calor, As frias já é algo mais, também associado como algo mais triste, mais frio, mais escuro, enfim. Então, nós temos essa divisão ali entre tons de amarelo, vermelho e os tons de azul, ok? Monocromia, o que que é isso? É quando a gente usa uma única cor e mistura gradativamente com preto e com branco. Então, a gente obtém essa monocromia. Então, ali temos uma tirinha monocromática do azul. Então, os vários tons de azul até chegar a um preto, a mistura total, né? Bem misturado e quase ao branco. Então, monocromia é essa variação, então, de uma mesma cor. Alguns exemplos de pinturas monocromáticas. Os girassóis do Van Gogh é um exemplo, então, do uso dos tons de amarelo e a tragédia do Picasso como exemplo de monocromática, então, dos tons de azuis, né? Nós podemos quase dizer que os girassóis representariam as cores quentes pelo uso do amarelo e o azul as cores frias, né? Pelo uso, então, dos azuis e seus tons ali, as suas tonalidades. Policromia, poli é de muitas. Então, a policromia é quando se empregam muitas cores, né? Como exemplo, o abaporu, o grito, né? Tarsila Gamaral, o Eduard Mint. Nós temos, então, o uso de várias cores no mesmo trabalho. Isso é policromia. Quero convidá-los, então, pra gente fazer, né? Pintar e misturar um pouquinho essas tintas pra confeccionar um círculo cromático. Eu já peço desculpas porque só depois eu observei que a imagem tinha alterado a, né? A sequência aqui das primárias, mas isso não interfere em nada. Só vai mudar a posição, tá? Então, eu já comecei tendo as primárias, tá? Azul ciano, amarelo e, lembrando, né? Aqui eu usei o vermelho, mas o cor pigmento mais correto seria o magenta. Mas, popularmente, se usa muito o vermelho. Ali, inclusive, está vermelho. Então, tudo bem também. Ambas são primárias e estão na teoria das cores, ok? Interpretando um pouco essa imagem. Nesse triângulo aqui, eu terei a mistura do azul com o vermelho. Eu já previamente deixei aqui no copinho, vou só misturar com o próprio pincel. E o meu azul com o meu vermelho vai resultar no roxo. Lembrando, as tonalidades vão variar de acordo com a quantidade de cada cor. Então, vejam, ele ficou roxo, roxo mais claro, porque eu talvez coloquei mais vermelho que azul. Então, há essa diferença, tá? É normal, é tranquilo, não tem problema. Como eu misturei, meu pincel está muito entintado aqui. Mas, eu tenho, então, o roxo da mistura do azul e do vermelho, ok? Deixa eu limpar aqui o meu pincel para não interferir nas outras cores. Agora, continuando, eu terei, então, essa é uma secundária, né? Eu misturei duas primárias. Agora, eu vou ter o quê? Azul e amarelo, que eu vou resultar na primária, ó. Azul, amarelo, então, eu vou misturar. Que vai resultar em verde. Também, o tom de verde, ó, o meu que eu fiz aqui é bem mais claro do da imagem ali pronta, porque eu coloquei, provavelmente, mais amarelo, tá? O que vai clarear a cor. Então, azul e amarelo, eu vou ter aqui, ó, verde. Que verde bonito ficou, olha só. É a minha mistura preferida da teoria das cores, porque é a mais diferente, assim, né? A que dá um resultado totalmente oposto às cores, então, principais, né? As primárias. Em seguida, eu vou ter, então, a última secundária, que vai ser o amarelo com o vermelho, né? Quando eu uso magenta, o vermelho vai ser a secundária. Mas, ó, amarelo e vermelho, ele vai dar ali quase um tom de laranja, um amarelo mais claro, tá? Desculpem, um vermelho mais claro, falei amarelo, desculpem. Então, olha só, ele não fica um vermelho tão intenso, fica mais alaranjado. Eu poderia ter colocado mais amarelo, pra ele, né, diferenciar, mas já difere desse vermelho puro ali, que eu usei como primária. Deixa eu lavar o meu pincel, pra não interferir ali nas cores. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou pras, eu já fiz as primárias, secundárias, terciárias, que vão resultar, então, em novas cores a partir dessas. Pra isso, eu vou misturar o quê? Aqui eu usei o vermelho e o, desculpem, o azul e o amarelo, formei o verde, tá? Esse meu verde, ele está posicionado aqui. Quanto mais pro lado do azul, eu vou misturar mais azul a essa mistura. Então, como na imagem a gente já tem, ó, a primária se repete ali, a secundária se repete ali, eu vou completar, então, esse meu círculo, tá? Porque aí ele vai dar essa sequência das cores. Então, aqui eu resultei em verde, eu vou usar o verde que eu já tenho antes que eu misture ele a uma outra cor. Então, misturei o meu verde, que é o mesmo dali. Só ficou mais claro porque está um pouquinho mais fino. Quanto mais pro lado do azul, eu vou misturar mais azul. Pra isso, eu vou pegar um copinho limpo e vou pegar, então, uma pincelada do meu verde que eu já tenho pronto aqui e com um pouquinho mais de azul. Por isso, eu vou ter um verde mais azulado. Então, ó, coloquei um pouquinho ali de azul e vai ter um verde mais intenso, mais azulado. Se você ver que está muito azul, põe um pouquinho mais de verde e assim você vai equilibrando, ok? Então, eu tenho aqui, olha só, um azul esverdeado, né? Comumente conhecido. Agora, pra eu ir pro outro lado, eu vou misturar mais amarelo a esse meu verde, tá? Então, eu vou usar esse verde que já está pronto aqui. Deixa eu lavar o meu pincel pra não interferir muito na cor. E você pode continuar esse círculo cromático, então, né? Seguindo essa orientação, ok? Vou terminar aqui o verde pra vocês verem. Vou colocar, então, a este verde pronto, um pouco mais de amarelo. Vou colocar ali uma gotinha. Vou misturar. E vai deixar o verde mais clarinho, né? Porque o amarelo, olha só. Poderia até colocar mais amarelo pra ele diferenciar mais ali, ó. Mas a gente vê que esse e desse já são bem diferentes, ok? Então, convido vocês a continuarem, ok? Esse círculo cromático já tendo esse início aí orientado. O bacana é vocês observarem que o que vai repetir aqui, ó. Esse espaço é pro amarelo, assim como eu usei o verde aqui. Esse espaço será do vermelho. Esse espaço aqui será do roxo. Então, pra onde esse triângulo indica, né? Como uma seta, ele já tem as cores completas. E o que você vai criar são a mistura, então, da secundária com a primária. Você vai criar as terciárias. Muito bem! Tendo esse começo, então, convido vocês a continuarem esse círculo cromático que é bem bacana descobrir todas essas misturas de cores. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!